Chora, 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 chora E pega fogo pra lá, velho Ei, o meu pensinho, o meu vencido Sem ter a doer, ei, ei Você deseja, você deseja Você é um valor contra a lição Pra quem sempre deu a mão Você é um valor contra a lição Pra quem sempre deu a mão Chora, chora, não podia Chegou a hora Vai me apagar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Chora, chora, chora E pega fogo pra lá, velho E pega fogo pra lá, velho Vai me apagar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Cuida aí! Plutizem o meu Deus Gente, minha a caira podem chorar, vai me apagar cellom Ao seu amor contra a lição É ruim, se chegar Pag sci- Sie- 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 Sie Will- You- 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 Você-O- Você-S-O-S-O-I-U A quem sempre deu